Deixa eu conversar agora com o prefeito Orlando Jorge, que depois do passeio ciclístico do Hiper Cordeiro, foi pedalar pela cidade, veio também para o Congresso Técnico. Uma expectativa muito grande, Orlando, nove equipes aumentou esse ano, são 41 equipes, vem mais quatro no Campeonato Feminino, e a gente se pergunta onde estavam esses jogadores, esses técnicos, onde estavam esses coordenadores de futebol há tanto tempo, sumidos do futebol de Limoeiro e querendo oportunidades como essa. Adormecidos, né? A gente estimula com a Copa Terra Amada de futebol masculino e agora de feminino, 45 agremiações, 41 masculino, 4 feminino, 45 clubes, pode-se dizer assim, importante iniciativa do desporto amador, e a gente está homenageando esse ano a Vila Mendes, vamos inaugurar a nossa Copa no dia 19 de maio, lá na Vila, na Vila Mendes, como fizemos na Vila Urucuba, será uma Copa longa, com 41 clubes, com 4 clubes femininos, que com certeza vai movimentar e vai integrar a zona rural, a zona urbana, é importante essa juventude praticar o bom esporte, o bom futebol, nós estamos muito felizes com a edição desse novo formato, com 41 clubes, é importante porque mostra que foi um sucesso a primeira edição. Então a gente está aí preparando todos os gramados, todos os nossos campos da zona rural e da zona urbana, o centro social urbano, parceria com o centro limoerense, fazer uma grande festa da juventude. A parte, a gente vê a mobilização que isso dá à cidade, as lojas que vendem a camisa, os meiões, né? Que vendem as caneleiras, que vendem as chuteiras, a mobilização do comércio ambulante, que vai com certeza, alguém vai ganhar algum trocadinho, quer dizer, não é só o esporte, tem muita coisa que se mobiliza numa atividade como essa. É uma verdadeira festa, é uma festa da juventude, a gente está preparando aí para o futuro bem próximo, né? Aquele que será o equipamento mais importante do desporto no interior do Pernambuco, eu posso dizer assim. A gente só vai perder para o Geraldão, o nosso Barbosão, o nosso ginásio poliesportivo Barbosão será também um equipamento que vai abrilhantar esse desporto, aquecer esse trabalho que foi desenvolvido pela Secretaria da Educação, pela Diretoria de Esportes, pela Prefeitura de Limoeiro. E eu quero que todas as gerações possam vivenciar dias áureos, como no passado. Tenho certeza de que você vai participar da Copa Terra Amada de futebol masculino e feminino, os gramados vão estar lotados, Gonçalves, e o povo vai ganhar dinheiro, sim. Nós vamos movimentar a economia dos ambulantes, dos barraqueiros, dos gasoseiros, vendendo água gelada, vendendo refrigerante, picolé, vendendo amendoim. Não pode faltar amendoim, né? E vai ser muito legal. Que você tenha底o mesmo. E vai ser muito legal.